Música Eu quero aqui agradecer a oportunidade que o Goiânia me deu. Eu cheguei aqui em 1986 e o povo goianiense me deu essa oportunidade de ter dois mandatos de vereador de Goiânia. Então me sinto muito orgulhoso por essa cidade. Essa cidade me acolheu muito bem. Eu quero desejar a todos os goianianenses que Deus possa abençoar cada um. Que mais aniversário de Goiânia aconteça e que aconteça com boas gestões para atender bem a nossa comunidade. Música